Olá, estamos de volta aqui para mais notícias dos famosos para vocês, mas eu peço o favor para vocês que deixem o seu like, seu joinha aqui no início desse vídeo e assistam esse vídeo até o final, assim você fica informado com todas as notícias. Sem enrolações, vamos para a primeira notícia do dia. Nesta terça-feira, a atriz Débora Evelyn aproveitou a noite de folga e resolveu passear com o marido alemão Detle Schneider em um shopping na zona sul do Rio de Janeiro. No local, eles foram flagados andando de mãos dadas pelos corredores, pararam em diversas lojas para fazer compras e em uma das sacolas que estavam nas mãos de Débora, estava um livro de Fernanda Montenegro. O casal está junto há três anos e vive um relacionamento à distância, Jacques Dette, arquiteto na Alemanha. Abre aspas Gosto muito de casar, ter um companheiro, dividir a vida, chegar em casa e ter com quem falar. Quando começamos a namorar, achei que seria difícil por ter um oceano no meio, uma ponte aérea longa. Fecha aspas Explicou Débora que já foi casada com Denis Carvalho. Abre aspas Quando estou trabalhando em alguma novela que dura um ano, ele é arquiteto e tem o escritório dele e tem uma liberdade maior de vir. Ele vem bastante e quando não estou trabalhando, vou. Nunca ficamos mais de quatro semanas sem nos vermos. Então dá muito certo. Ele vem, ficamos duas semanas juntos, depois nos encontramos em algum lugar do mundo. A vida é bem boa. Não caixa aspas Disse ela Que viveu a Liris em A Dona do Pedaço Esta foi a notícia da atriz Débora Evelyn Se você gosta desta atriz, deixe aqui nos comentários uma nota de 0 a 10 para ela E agora vamos para uma notícia muito triste Que vem abalando o mundo dos famosos Margarete Wang 57 anos Uma atriz, cantora, compositora e designer de interiores Jamaicana que chamou a atenção de produtores e diretores em sua cidade natal de Houston, Jamaica Morreu Young morreu em sua casa em Wanderlei Hills Em um subúrbio de Los Angeles, Califórnia Na semana passada, poucos dias depois de contrair o que parecia ser um surto de gripe Antes de migrar para a Califórnia Há cerca de 27 anos, Young formada pela Holly Shields High School Fez seu nome ao garantir um papel na primeira temporada da série de televisão de sucesso LINE OF WHITE, ROYAL PALM STATE Ela também desempenhou um papel principal no vídeo Night Eye Day de Stine Shealy O primeiro do seu tipo na Atlantic Records Ela estreou a polêmica peça de David Whale, Austin Eastwood, nos anos 90 E também fez uma série de comerciais de TV para os mercados locais e internacionais Antes de migrar para os Estados Unidos Abre aspas Lamento profundamente a perda de Margareth Disse Line White, produtor executivo do How All Pie States Ao Kramer Seu atalto mais memorável como atriz foi sua atenção aos detalhes na caracterização de cada papel Seja como uma donzela abandonada em How All Pie States Ou amante mítica no videoclipe Night Eye Date Ela estava sempre no ponto e o seu talento era profundo Afirmou Seu filho John Wang descreveu sua mãe como uma trabalhadora prodigiosa Que nunca diminuiu o ritmo Abre aspas Ela era muito apaixonada por sua música E mantinha uma agenda lotada na área de Los Angeles E particularmente em Hong Kong Beach Tocando com bandas de reggae Fecha aspas Disse John ao The Glenner Caindo em lágrimas Nunca esperávamos que isso acontecesse Mamãe estava pensando Em se mudar para uma comunidade de aposentados em Palsprit Onde tinha planos de montar seu próprio palco Para apresentações e estúdio de gravação A perda é devastadora Fecha aspas Gritou Estou em choque profundo Revelou sua filha Victoria Mas farei o melhor que puder Para guardar as memórias de nossa maravilhosa mãe Acrescentou ela A família A família irá anunciar detalhes de um plano para a despedida mais tarde Mas espalha suas cinzas em uma eslubrante cidade turística no Port Antônio Portland Está sobre consideração Que Deus conforte os corações dos familiares E que ela possa descansar em paz Obrigado por assistir o vídeo até o final Ficamos por aqui E até a próxima notícia Tchau, tchau E até a próxima notícia